oi só tem um ponto que ponto eu não sei nadar não tenta parar em alguma coisa naquele monte de galha lá para esperar os meninos eu vou cair ah peguei pressão o viado que tá rápido mentira tá bom não brinca não vai aonde hoje temos um vídeo completamente diferente do que já aconteceu aqui no canal eu juntei três um ex-amigo cabuloso muito doido para brincar de Bear Grylls na natureza a estrutura tá montada esse aqui é o Zuleika fala galera eu já conheço ele aqui do canal opa esse aqui é o Daniel fala comigo ou só tem um ponto que ponto eu não sei nadar não como você não sabe nadar nós vamos descer o Rio de Boa aí como é que você não sabe nadar eu tô de boa aí eu não sei nadar não essa ponte é legal daqui filme é de Ana Junz é caveira da morte vai devagar você tem que atravessar um de cada vez estamos saindo da hidrelétrica de Rio Cássica que a gente chama de ponte queimada a gente vai atravessar o Rio de Boa até na minha fazenda quem foi essa ideia mesmo foi de Rafael só para me xingar eu tô animadasso com esse trem eu também tô animado mas confesso que eu tô um bocadinho preocupado viu o cara já tá dentro da água você não esperou nem a gente não tá aí o idealizador dessa brincadeira e o homem não vai brincar não tem um eu trouxe um kit sobrevivência de Bear Grylls e que que tem nesse negócio aqui ó carne cerveja aqui dentro ó ó o Kim com os panos para acender para acender lá para frente onde tiver grelha tábua faca então se acontecer um apocalipse zumbi aqui a gente tá tranquilo é rapaz você explicou o que tem ali né isso aqui é um gancho para resgatar Daniel né Daniel você não sabe nadar não sei nadar como é que o cara vem para brincadeira que não sabe nadar você que é presente de Jesus então vamos lá seguinte para começar já tem uma cachoeirinha ali né um desafio que eu acho que alguém vai tomar um tom a gente juntou quatro boi de caminhão ó primeira coisa que vocês vão fazer se inscrever no canal tem vídeo aqui todos os 11 e 15 e se esse vídeo der bom a gente vai repetir de um jeito diferente aí beleza então vamos para cima com essa brincadeira maluca tá vendo tu Muriel nossa filha nós estamos aqui para fazer o reconhecimento do Rio o problema é vocês abrir vocês abrir essa comporta aí agora já era né vai nessa vamos embora Daniel tem pirata aqui pirata se sair para dar uma coragem ou o cara o cara não brincou não ele trouxe foi bife ancho e pirata pirata bonita bonita brinde a coragem de todos obrigado por participar dessa loucura frango tá sozinho frango que fique registrado ele tá lá em cima eu vou dar o zoom nele olha ele lá olha ah tá aqui sim ele aí gato brindar principalmente a minha coragem que eu tô indo sem saber nadar de super .... ó aí e aí o que é aliás e aí o que é e aí ela barulha não não viaja não rapaz E aí eu segue tu eu aí o que é Meu Deus do céu, os meninos saíram na minha frente e estão me esperando ali. Ó, difícil até de subir na boia, tá? Difícil até de subir na boia aqui. Tá de boa aí? Tá de boa. Tá dando peito aqui. Pera aí, que mar... Aí, ó. Pera aí, deixa eu segurar pra cima. Aí. Vai. Agora nós vamos. Não é tão fácil quanto parece. Não é igual o cavalo não, tá? Cheguei perto dos meninos que tem tipo uma cachoeira. Isso é uma pedra? O que é isso aqui? Eu vou cair. Peguei pressão. Ô, viado, que tá rápido. Ô, vambora, Pael. Minha foda tá... Vambora. Ô, peguei pressão demais, moço. Vou tentar encostar no canto ali. Nossa, tem uma cachoeira. Eu vou cair na cachoeira. Putz grila. Agora, bora, ferrou. Tô pedra aqui. Nossa senhora. O carvão já foi. Que toque, velho. É, corre! Nossa do céu. Aqui já ficou rápido, galera. Você tá doido? Minha europa tá meio quebrada, não pode molhar muito. Errou. Nossa, eu tô indo pro canto aqui. Vamos ver se eu paro aqui, né? Aqui, deu pra dar uma parada. O isopor foi embora, tá? Foi? O isopor foi embora. Foi não, isopor ainda, então? Eu sei, mas não dá pra pegar, não. Não. Você tá muito enganado comigo, rapaz. Eu já vou direto pro carvão. Você vai conseguir pegar? Ai, cara. O que eu não sei, eu não sei. O que eu não sei, mano? Opa, você tá bem? Não, eu tô batido. Espera aí, tu. Espera na pedra. Esquece o carvão. Vamos lá. Cuidado, porque tem um tronco aí, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, beleza. Cuidado. Aí, ó. Você vai direto aqui, né? Aonde que é? Aqui, né? Vem comigo. Não dá, moço. Eu vou botar o pé nele. Espera aí. Nossa, ele tá puro escorregadinho. Essa câmera tá me enregaçando. Eu não consigo fazer nada. Opa, ó. Espera aí, pô. Calma, velho. Vamos pegar o carro. Mentira. 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 Ô, velho, vai aparecer até a montagem, mas tá flutuando? Não, velho. Agora tá bom demais. Tá doido. Vou até tirar a câmera aqui. Dá pra tirar pra eu poder filmar meu rosto. Um pouquinho de vocês. Aí, ó. Tem, tem na área. Bom ou não? Diretamente do rio, casca. Tá sendo aventura bacana. Descendo de boa o rio, galera. Aqui, na nossa região, tem onça. A mata. Aqui, na nossa região, tem cobra. Tem jacaré. Tem um barco ali. Você quer roubar o barco dos outros? E se é barco dos outros, pesca aí, mané. Mentira. Não brinca, não, velho. Aonde? Lá na frente. O cara tá falando que tem o jacaré ali. Não é possível, mano. Consegue parar aí? Tem banco de areia aí? Não sei, não. Ó, tenta parar em alguma coisa. Naquele monte de galha lá, ó. Pra gente esperar os meninos. Olha os caras lá. Os caras tá longe. É o Daniel. Rapaz, ela tá puxando o Daniel. Não, mano. Na moral. Vou botar o top isso aqui, tá? Ó, tem que fazer isso mais vezes. Uma boa. Muito bom, velho. Ele vai parar na minha perna branca. Ó, Paolo, pega o carvão. Vou pegar. O Paolo conseguiu pegar o carvão que tinha caído lá. Boa, Paolo. O cara salvou o carvão do churrasco. Já não veio o remo. Mano, na moral. Mano, mas ele quer dar um bonitinho pra frente mesmo. Ô, solta aí que eu não paro, não. Vou pegar um gás aqui, ó. Fala, Dandã. Tô na área. Sem saber nadar. Você tá bom lembrar. Ele encostou em mim aqui com os credos. Vamos embora, Paolo? Vamos. Vamos dar as mãos. Olha que pé bonito, ó. É o pé do amigo. Tá, não, eu tô aqui. Nós tô ligado. Você tá ligado? Nós tô ligado aqui. Chega aí, Paolo. Eu sou o capitão do time. Você tá gás. Você leva, Paolo. Na beirada você anda mesmo, mano. Eu sou o capitão do time. Por quê? Essa tá tudo de preto. A cobra! A cobra! Não. É o remo. Não, tem que falar na bode. A cobra é mão. A cobra. Daniel, deixa eu filmar seu pé aqui. Seu pé vai ser... Nossa, velho. Corta a unha, bicho. É porque eu fico meio de copo. Olha aqui. Ô, Pepe. Oi. Sou eu, não, meu filho. Nós somos um grupo de três, quatro pessoas agora. Tô segurando aqui, ó. Juntam, juntam. Agora nós arrumamos uma corda. Que geral vai ficar segurando na corda. Só que a corda tá embolada. Eu vou desembolar ela agora, Fael. Segura, Fael. Me frearam todo. Fael, nós tem que andar junto, hein. Nós somos igual uma família. Me puxa. Paolo é a mãe capivara. Nós somos filha aqui. Vou falar que eu não recebe. Depois, dá pra desligar a cama, tá? Nós paramos. Paramos, né? Eu falei pra gente ir pro meio. Calma, mano. Aí, ó. Aí eu desembola no tempo todo aqui. Bebou? Tá começando a me dar fome já. Que é isso aí, gente? Eu sou infinito. Eu tô botando em fuxo. Não, vou assim. Aí, ó. Fizemos uma parada aqui agora. Lugar onde que cavalo bebe, bebe água, gato também, a bosta de bosta de boi. Cuidado até aí. E aí, o que que rola? Vamos fazer o de farrasca agora? Não. Mais pra frente? Vai pra frente. Falta quanto tempo pra chegar? Quanto três horas e meio. Tá falando, você perdeu o carvão. De novo. De novo. Olha lá. Ele tá cheio todo. Vai, velho. Vai, vai pegar o rumo do meio do rio. Ele já era. Eu tenho certeza que você tá aí cagando ou mijando? Eu tô mijando. É o Mickey Jack. Ô, velho. É agora que a gente vai começar a construir os negócios com bambu. Igual a Bear Grylls, que você tem. Descobre Tcherno. É, oi. Descobre Tcherno. Bambu tem, velho. Você tem a mãe fazer uma cabana? Tem, sou eu vou fazer lá. Nossa, beleza. Cadê a boia, Daniel? Tá ali. Daniel perdeu a boia. Ah, não. Não é possível. Perdeu redondo? Uau! Vai, Dan. Já entra aí, já. Hã? Já entra aí, já. Eu vou descer lá. Hã? Voltamos pra lá, puta. O tempo lá vai fechando. Galera, estamos chegando em casa agora. Seu vaqueiro tá chegando aqui, ó. Benzê! Tadinho. Ai, ai. Pega ele, Dan. Pega ele, Dan. Peguei no pelo. Ei, Zê. Não, pode pegar ele. Ele vem aqui comigo. Ei, Zê. Põe no colo aí, Dan. Filma o formato YouTube 3X, assim. Vou pegar na frente. Tá. Vamos embora. Vem, Zê. Pronto, deixa eu ver aí, não. Pode botar no seu colo, senhor. Vem, Zê, tá aí, pô. Você tá ligado? Tinha muito parado na sua família. Eles não fazem barra do pontilhão, não. Pode botar aí. É, vim aqui, menor. Ai, recondidão. Cheira bonita. Cheira bonita. Cheira Dan. Cheira bonita. Cheira bonita. Por sempre. Aqui, se vocês virem, vocês vão ficar doidos. Vai mesmo, é bom pra caramba. Gostou demais, velho. Tem que vir no colchão inflável, velho. O colchão inflável é top. É, vai ter até as boas no braço. Então, vamos ter que vir aqui em cima, nossa. É, né? Vamos ter um manhado. Ai. Olha o cigarro. Nada. Nada. Oh, rapaz. Dá só pequenininho aí, dá. Que é tudo em jeito nenhum. O Maia vai pé chique. Aqui eu tô aqui. Aqui eu tô aqui acampando. Que isso, Raio? Que pesquinha. Não, velho. Fazer tenda. Passa pra entrar. Agora é o rali no pasto, né? Rali Dakar. Tá. O que é isso aí, Paulo? O que é isso aí, Paulo? Tô de airbag aqui. Não cabe pra acelerar, não. Caralho. Olha os meninos. 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 Olha os meninos do lado. Que vídeo lá do... Ele tá cheio agora. Agora é perigoso. Não, mas... O rio de Munha não tem na beirada, né? Moço, tá filmado aqui. Foi tranquilo. Você nunca desceu esse rio, não? Eu desci uma vez. Já tem muitos anos. Eu comecei a passar um apertinho. Por quê? Ah, o barco deu um problema na beirada por causa do rio de Munha. Aham. E nós comecei a passar um aperto. Eu não lembro direito. Tem muitos anos estranho, né? Eu tenho um caso de... E se eu te convidar pra você ir... Com nós uma vez descer? Nós deixa pra uma próxima etapa. Aí nós... Passar de novo uma vez pra outra próxima etapa. De barco? Você anima de ir? Um dia? Não, eu não vou, não, pô. Só um menino? Só um menino daqui, não? Não, o senhor não é mulher. Mulher não mexe com o amigo que vocês têm, não. A palavra não. Porque eu não quero mesmo. É mesmo? Eu não sei nadar direito, não. Você não sabe nadar? Não. Ah, descobri o motivo agora. Eu sei nadar, mas ele não é assim. Você não sabe nadar, não. Sem nadar... Descobri o motivo. Nada pro gasto, né? Pra não afogar ali, mas dependendo do lugar perigoso... Pra não morrer. Pra não morrer, eu, é. Mas tava rasinho, só tava tranquilo. É, mas mesmo assim, né? Como é que tá... As egos aí da reprodução do doutor TVI agora? Tá, tá pequenininho espelando a galiléia, né? Galiléia, hein? Vem de novo? Vem de novo. E Olinda talvez aí? Lavou um brião aí. Ela jogou um pra linda, jogou um pra brisa e lá vai de novo. E o de brisa, você acha que vai pegar? Deus abençoa que sim, hein? Tocina aí pra ela dar certo. Se eu devolver ela pra lá, você devolve o dinheiro pra cá. É o negócio é esse. Você pode devolver ela agora, agora o dinheiro, eu não sei não. Que é isso, então? É, ué. Você pode devolver ela pra cá, mas o dinheiro eu não sei não. Não devolve ela pra cá, não. Mas é isso. Mas vai dar certo? Vai dar certo. Se ela não vier agora, vai vir depois. Vem depois. Mas eu tô com fé que vem agora. E a Sereninha, tá fenômeno? Você viu o pessoal eu elogiando ela no vídeo que eu fiz do amor nela? Ou você não viu? Eu acho que eu... Vai lá no vídeo e vê os comentários. Tanto que o pessoal comentou bacana lá dela. Eu vou ver lá. Falou que ela dá de show, ó. Na porta da abeia. Eu vi, eu vi. Ah, não vi. É claro que eu vi, ué. Você viu? Eu até falei com a abeia aqui esse dia aqui, ué. O cara falou assim, não estou desvalorizando sua porta da abeia, mas... Foi nesse vídeo aí, não foi? Foi nesse vídeo. O cara, eu até falei, eu mandei um salve para ele. Então manda um salve para um fã aí hoje. Vou mandar um salve para Paulo. Para Paulo? De onde que ele é? Paulo de Ponte Nova. Ponte Nova? É um colega meu aí do... Dos esquemas aí. É. Do fechamento. Tem muito tempo, esses dias eu estive com ele e mandei um salve para ele. Seguinte, eu estou querendo descer um dia de... Eu vou pegar um monte de trem diferente. Uma boia, uma prancha, um colchão inflável. O que é isso? Colchão inflável. Colchão... Igual uma boia. É um colchão que é uma boia. Não, beleza. Aí você vai comigo. Não, eu não vou não. Não vou mexer com água de rio. Quem acha que o tutão tem que ir, deixa aqui nos comentários. Eu não tenho um bocado de medo. Você que vai encerrar o vídeo de hoje. Pode falar aí. Se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Deixe o link nos comentários perto do sininho. E eles vão ver tudo no sininho pertinho dos likes. Rebenta o botão. Rebenta o botão.